galera hoje estamos aqui no mapa chamado skywars é galera estamos aqui no mapa chamado skywars porque hoje a gente vai vai ser uma guerra no céu e nós vamos ganhar e tem uma menina aqui se hack eu sou também sou o que que é isso galera ela é hack pera eu já achei que eu tenho uma hack no se hack seu hack é bom meu deus tem uma menina aqui que caraca essa lille e so 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 haha meu deus caraca não entendi cadê o hack eu vou expectar aqui cadê cadê hack mano tá não tem nenhum hack parece só que tem um não só ele que sobreviveu cara meu deus só ele que sobreviveu ele ganhou eu vou pegar uma madura aqui cara mas eu tenho as suas maduras a partir vai começar a partir não vai começar eu tenho que eu tenho que pegar eu tenho que pegar pegar madura pega 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 a madura peguei peguei tá como se é uma rodada agora vai ficar complicado vou ter que pegar madura vou ter que pegar madura vou ter que pegar madura ai ai meu deus já soa Caraca, olha isso É hack mesmo É hack mesmo Caraca, olha louco Sai, sai Pera, pera aí, pera aí Sai, 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 sai Não Que hack Galera, mano, não, vou denunciar, mano Vou denunciar, cara Olha isso Nossa, olha, é o hack É hack 3, 1 Hack 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 Olha, gente, ele nem precisa nem Sai, sai, sai Olha isso, ó Olha, galera, olha Primeira vez que eu jogo com os caos E esse hack aparece, mano Ah, haha, caiu Ah Caiu, né Bem feito Cadê Cadê o cara Aqui, ó Aqui, ó Ele pegou o salão do Mega Pipe Então, gente, se liga O cara gastou dinheiro no mapa E mesmo assim, ele tá usando o hack, na moral Esse cara aqui Eu acho que ele deve ter alguma coisa com esse tipo na cabeça O demônio Eu acho que ele é muito bom Porque ele gasta dinheiro pra fazer isso E mesmo assim, sim É, usa Ele vai ser Ele pede pra ele ser banido, eu acho Mas sim, ele vai ser banido E eu tenho que pegar alguma de uma dúzia pra matar o hack Ah, não A partir vai começar a torcer a madura Agora tem que ir Vai, 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 vai Ah, não Ah, não a droga droga cara eu tô muito bravo cara eu vou dançar ele acho que eu vou dançar cara tô nem aí galera eu encontrei um hacker na partida agora agora eu encontrei um hacker esse hacker quer saber pera pera dá pra pegar esse cara ali olha só eu só dá pra pegar alguma coisa aqui vamos tentar a última vez aí eu acho que eu vou denunciar ele olha isso gente ó caraca mano eu vou denunciar ele tá vou esperar ele me matar pra eu denunciar ele me mata me mata aí me mata toma 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 ah não morri quer saber eu vou denunciar vou denunciar mano vou denunciar aqui ó usando o hacker no sky ross pronto vou colocar aqui esse aqui galera esse aqui trapaça pronto obrigado pela denuncia vamos chegar fez chegamos mais a denuncia para que foi brilhada boa denunciei vai ser hacker não não dá para jogar com o hacker né velho dá não meu deus olha esse cara mano calha ele mano cara cara galera 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 quem joga roblox galera galera quem joga que joga galera quem joga roblox quem denuncia esse cara não é denuncia ele denuncia ele não sabe que tá sendo gravado ele não sabe que tá sendo gravado ele não sabe que tá sendo gravado bora logo bora logo vem aqui hack vem 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 vai tomar isso ele vai ele vai em outro tá última vez se ele me matar eu juro que eu vou que eu vou sair do jogo e vou tentar entrar de novo para ver se não tá aqui no jogo tá bom galera ela vai ver ele vai ver você tá ali de longe vai 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 sai 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 toma 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 vai mata 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 não a droga que saber eu vou sair do jogo e vou vou falar aqui ó dê meu deus galera denuncia esse cara galera eu já volto galera falaram do hack olha meu deus meu deus meu deus hat claro que tem hack aqui ó ó tá pensando que que a gente vai encontrar o hack esse cara vai ver ali ó tá vindo tá vindo de novo ó toma 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 De novo De novo, galera Caraca, mano Eu vou sair do jogo E vou tentar ver se esse hack Para de fazer algumas coisas Meu Deus Que hack é bobão, mano Tomara que ele morra Vou ficar assistindo aqui Denunciem esse cara Denuncie Quase que ele cai, mano Meu Deus, ele voa Ele corre na velocidade do flash De novo Ai, ai, ó Ele tá matando todo mundo, galera Nem precisa nem voar de sair construindo Vou colocar aqui, ó Ai, eu coloquei um trem aqui Mas tudo bem Vou colocar aqui, tô bravo Tô nem aí Tô nem aí Ai, quer saber? Se ele tá falando Tô nem aí Eu vou Eu vou pesquisar o nome dele X X King Vale Boa Vou lá Encontrei o perfil do hack Que eu acho que esse aqui é o perfil do hack Que é no site do Roblox Ele saiu do jogo porque ele sabia que ele ia denunciar Ele 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 tava no jogo ainda porque ele sabia E a sorte que eu anotei o nome dele Esse Noob O link dele é X X X King Esse negócio ali Mais Ralei X X O que ele é realmente é X Porque Que um cara usa o hack no jogo pra poder tirar vantagem Matar as pessoas Ele só sabe Deve ser um cara que sabe jogar muito E eu já vou denunciar aqui Já vou denunciar Eu vou denunciar aqui Ele fez Eu acho que trapaça Esquema Valencioso O cara usou hack Vou fazer um comentário E Uso De Hack No Eu acho que eu vou Eu acho que eu vou colocar hacks A gente não sabe o que ele tava usando Ele tava morando Mas olha que ele Tem uma lista de hackers aí Mano Não Cara Mano Tô muito bravo gente Tô muito bravo Vou colocar aqui Sky Sky Ross Deixar o link aqui Tudo certinho E vou denunciar esse cara Ai Acabei de ver a minha dança Eu Coloquei Link no mapa Eu falei Os hacks Que ele tava usando Que ele tava voando E a minha denúncia Foi enviada Obrigado pela denúncia Obrigado Sua denúncia Foi enviada Beleza E eu espero Que o Roblox Faça o correto Que é banhe esse cara Eu acho que Eu vou pedir pra todo mundo Denunciar esse cara Porque ele usou hack E não Escavoz Mano Nossa Denuncie esse cara Mano Que ele tá Usando hack Em outros jogos Também Bem Deixa eu ver Deixa eu ver esse cara Já sei o que eu vou fazer com ele Eu vou denunciar ele Com certeza ele vai se ver Vai se ver hacker Você vai se ver hacker Um dia você vai se ver Seu hacker Que ele vai se ver